fala meu amigo do youtube tudo bem com você nesse vídeo trazer uma super dica rápida rápida e muito essencial tá bom esse aqui é um cubo zinho da titã 99 tá bom e muita gente aí na hora de montar se perde certo é diz corta os raios e depois vai montar de novo certo se perde porque porque se pede o que aqui ó na hora de tirar essa parte do cubo aqui tá bom é ele não sabe mais onde é que era sabe se era assim você era assim aí os raios eles será assim aos raios não coincide mais você vai porque na hora de montar se tem que tirar isso aqui né é depois que monta o conjunto de novo tá certo e na hora de fazer isso não sabe mais onde é que era tá bom então a dica aqui do vídeo pra você não se perder tá bom é você fazer a marcação certo antes de serrar tá bom faz logo essa marcação antes de serrar o cubo tá certo faz antes disso serra o cubo não pessoal desculpa serra os raios do cubo né se não é serra o cubo aonde de tá bom cortar os raios e faz a marcação a marcação eu fiz essa marcação aqui ó marcação dia que você vai fazer ó porque você vai tirar isso aqui ó não vai fazer no parafuso tá bom eu fiz aqui no parafuso né mas é para mostrar que não deve fazer no parafuso não vai fazer no parafuso que você não vai saber onde é que é dessa marca só deve fazer nessa peça aqui tá bom tá bom alinhada em um dos parafusos só faz de um lado tá bom e faz aqui também na beiradinha do cubo aí desse jeito que você vai saber onde é que onde é que ele tava o ponto onde ele tava marca aqui certo e aqui também então é mesmo que você joga aí na hora que você pegar essa marcação zinha aqui é a máquina aí você vai montar os raios certinho na hora de ajeitar tá bom faça a marcação antes de você cortar ou tirar os raios tá bom você pode cortar os raios depois fazer a marcação de tirar aqui tá bom então faça isso para você não se perder tá bom na hora de fazer a montagem dos raios esse cubo aqui você vê que tá bem sujo né mas que tem região que tem muita lama vou dar um tratozinho nele aqui tá bom e depois fazer o enraiamento tá beleza então se gostou do do vídeo da informação certa dica aí e viu você pode estar se inscrevendo no canal e ajudando aí o canal crescer beleza forte abraço até o próximo vídeo valeu